Bonitas calças, Steve Elas são o oposto das que eu uso Ah, pega o seu bloquinho Para brincar de pistas de blue temos que achar Patinha Oh, patinha, certo E essa é a primeira Pista Então anotamos no São as pistas de blue Pistas de blue Temos que achar uma patinha É a segunda pista Anotamos no bloquinho São as pistas de blue Pistas de blue Temos que achar outra patinha É a terceira pista Anotamos no bloquinho São as pistas de blue Pistas de blue Já sabe o que fazer? Sentamos na poltrona pra pensar Pensamos Pensamos Quando usamos a mente Damos um passo à frente Nós podemos resolver O que precisamos Oi Ué, onde você foi? Oh, você está aí Eu virei para o lado oposto Desculpe Sabe, eu vou precisar muito da sua ajuda hoje Para descobrir qual o exemplo de opostos em que a blue pensou Vai me ajudar Vai mesmo? Legal Bom, vamos ver se encontramos a primeira pista Tchau Tchau Tchau